de outubro e assim iniciamos a nossa série o valor da reforma, hoje estaremos estudando sobre as escrituras, é uma série completamente diferente do que temos feito nos outros anos, com tudo o mesmo sentido não de ficar a estudar o aspecto histórico da reforma mas sim como é que a reforma impactou as nossas vidas anos atrás conversando com alguém me disse que a reforma não é importante no contexto dos Estados Unidos, é talvez importante lá na Europa na verdade é um erro, irmãos, é um erro grave historicamente grave, porque afinal o país aqui foi fundado com aqueles que vieram após a reforma, depois da reforma que saíram da Inglaterra para ir para a Holanda, exatamente, estou a pensar em inglês para a Holanda, para na verdade estabelecer uma forma de culto que eles pudessem criar as suas famílias isoladas do mundo, de uma forma estamos a falar já na época dos puritanos logo após a reforma e daí eles descobriram que, eles pensaram que talvez vindo para uma outra terra eles poderiam construir comunidades onde podiam servir o Senhor de uma forma mais separada do mundo daí veio termos como separatistas e outros termos assim mas que na verdade nós damos graças a Deus por esse impacto que teve neste país mais tarde e ainda seguindo esse caminho nós encontramos na história dos Estados Unidos pessoas como George Whitefield que os cristãos conservadores dizem que foi o pai dos Estados Unidos e não George Washington, não é? já devem ter ouvido essa expressão várias vezes e também tem Jonathan Edwards e por aí fora que o Senhor usou e levantou neste país e com um grande poder pregando e anunciando a palavra do Senhor e fazendo a diferença irmãos hoje falando sobre escritura e antes de lermos a palavra do Senhor eu queria chamar a atenção dos irmãos para o seguinte a reforma não teve como objetivo de restaurar o princípio da autoridade das escrituras na verdade a autoridade das escrituras ela existia já não só eu estou a falar ela existia claro porque a escritura é a palavra de Deus desde o princípio Deus disse haja luz e houve luz amém? essa palavra falada o verbo se fez carne Jesus veio amém? o verbo, a palavra se fez carne Jesus encarnou etc mas mesmo antes o período imediatamente anterior à reforma no período das trevas em que o povo vivia enganado em que havia uma opressão religiosa completamente contrário aos valores bíblicos a intenção da reforma não era restaurar a autoridade das escrituras porque ela era reconhecida o problema é que a autoridade das escrituras era reconhecida ao mesmo nível que outra autoridade que era a autoridade da tradição ou da igreja ou a autoridade papal então a ideia era esta se a palavra Deus diz assim o Papa tem o poder de dizer se é sim ou não então embora eles diziam que era uma autoridade paralela essa autoridade ela era superior porque era essa autoridade que determinava se a autoridade da escritura estava certa ou não então tinha uma autoridade superior meus irmãos e irmãos ainda hoje é sim no meio do catolicismo ainda hoje é sim não vai há muito tempo que eu estava a falar com um fulano que estava seguindo para se tornar um padre um sacerdote católico e falando de escrituras eu apontei-lhe o texto por exemplo bíblico que ele conhecia muito bem sobre que o celibato não é bíblico aliás é antibíblico o fulano se não pode casar não pode ser ministro do evangelho certo? um homem casado diz a escritura homem e casado para ser ministro do evangelho está muito claro nas escrituras eu falei-lhe a ele e apontei-lhe que ele era uma das questões que ele me disse que teria um dos problemas que ele estava tendo com a decisão de se tornar padre é que ele queria muito casar e ter família eu disse bem a palavra de Deus diz assim e ele disse assim pois é esse é o vosso problema qual é o meu problema e ele disse é que vocês são só lá a escritura eu olhei para ele e disse não nós não somos só só lá a escritura nós somos só lá a escritura e tota a escritura não é só só lá a escritura porque a intenção da reforma foi restaurar o valor da só lá a escritura que significa que a única autoridade de fé e prática do crente é a palavra de Deus é a única autoridade todas as outras submetem àquelas todo o ministro do evangelho toda a igreja toda a eclesiologia a própria eclesiologia presbíteros líderes bispos o que você quiser chamar tem que estar submetidos à autoridade máxima que é a palavra de Deus e significa só lá a escritura mas nós não somos só só lá a escritura nós somos só lá a escritura e tota a escritura que significa que toda a palavra de Deus de Gênesis e a Apocalipse ela é ela tem a mesma autoridade e ela é necessária para os nossos dias e você diz assim lá pastor a gente sabe isso tudo não é muito difícil é mais difícil do que o que parece porque você vai encontrar muito no nosso meio hoje pessoas que que definem a só lá a escritura mas que negam a tota a escritura o que é que eles dizem? eu só preciso do novo testamento por exemplo eu não tenho nada a ver com o velho testamento o velho testamento está passado é velho está enterrado só preciso do novo aí anulam muitas questões como por exemplo a questão da eleição meus amados irmãos a questão da eleição tem sido negada no nosso meio nós estivemos a estudar estamos a estudar Romanos parámos agora no fim do capítulo 12 e você deve ter fresco no seu memória o capítulo 8, 9 e 10 difícil às vezes a gente até aceitar mas se você olha o novo testamento se você olha o velho testamento se você vai de Gênesis a Apocalipse se você não tem nenhuma dificuldade em aceitar que a eleição é uma prática divina que Deus estabeleceu segundo o seu propósito foi assim que ele escolheu Abraão se você olhar é por isso que muita gente não quer pregar o antigo testamento e nega a tota a escritura podem não dizê-lo mas não o pregam porque se pregarmos a bíblia como um todo você não tem dificuldade nenhuma a aceitar a Romanos 8, 9 e 10 a eleição porque sempre foi assim Deus sempre elegeu um povo Deus sempre escolheu alguém Deus sempre fez essa forma segundo a sua soberania e nunca ninguém tem problema com isso o problema surge agora mas para que esse problema da eleição não seja aceito no nosso meio no meio daqueles que professam a sola a escritura eles têm que anular a tota a escritura eles têm que dizer não aquela parte não é palavra de Deus nós tivemos um caso na nossa igreja de uma pessoa que uma determinada vez chegou para nós e a pessoa queria provar que os cães iam para o céu lembra? que os cães iam para o céu os irmãos de Portugal até ficam assim não está errado é claro que está errado não tem alma não tem mais mas os irmãos do Brasil fica mais difícil ainda porque eles chamam ao diabo o cão é o mais difícil o cão vai para o céu sempre que não vai não não é isso? o cachorro mas a gente em português diz cão não diz cachorro então ficou assim uma coisa confusa e não passou muito tempo que a pessoa começou a dizer a gente mostrou para as escrituras que não era e não passou muito tempo que a pessoa começou a dizer tristemente eu falei isso tristemente irmãos não é com exaltação nenhuma não passou muito tempo que a pessoa começou a dizer que a palavra a Bíblia não era toda ela a palavra de Deus tinha partes que eram partes que não eram e a pergunta para essa pessoa foi e quem é que tem a autoridade para dizer o que é e o que não é? nós próprios então somos nós que julgamos a Deus é o conceito meus amados irmãos da sola a escritura da tota a escritura então meus amados irmãos nós corremos o risco por isso que a gente volta sempre a estes princípios pelo menos uma vez por ano meus amados irmãos porque a gente corre o risco de ser apanhado numa questão assim e começar a questionar aqui e ali a palavra de Deus a autoridade bíblica a autoridade divina pela palavra a mesmo poder a palavra que você tem na sua mão hoje a Bíblia Sagrada ela tem a mesmo a mesma palavra de Deus inspirada com o mesmo poder que Deus disse lá no início haja luz e houve luz é a mesma autoridade com a mesma palavra de que o Verbo encarnou é a mesma autoridade que está nos céus e determina todas as coisas é por isso que nós levamos tão a sério a palavra de Deus nós levamos tão a sério por favor abra a Bíblia em 2 Timóteo 3 16 e 17 e vamos ficar de pé e orar para ler este texto 2 Timóteo 3 16 e 17 e é um dos vários textos que vamos ler hoje amém irmãos vamos só ficar de pé para ler este primeiro e depois iremos ler vários textos da escritura toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção e para a instrução na justiça para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra oramos oremos Pai pela misericórdia e graça do Senhor que toda a escritura e a sola escritura sejam enraizadas em nossa mente esta manhã para nunca mais sair te pedimos em nome de Jesus amém irmãos podem ficar sentados amém os irmãos perceberam que esta semana teve vários devocionais um deles é o pensamento sobre isto e hoje ainda antes de você ir para casa por favor a irmã Marta vai lhe dar o boletim que vai ter o resumo da mensagem para você levar para casa amém irmãos então por favor não saia sem receber o seu boletim amém no texto que nós lemos aqui é o texto normalmente usado para a sola escritura normalmente quando você pega num texto que fala sobre a sola escritura você vai encontrar este texto eu reservei este texto para o Tota Escritura para dizer e para apresentar o facto de que toda a escritura toda de Génesis Apocalipse diz assim toda a escritura é inspirada por Deus meus amados irmãos aquele texto que nós lemos a semana passada é difícil da gente assimilar que é para perdoar não foi? não foi o texto difícil? muito difícil é tão inspirado quanto o João 3.16 tem a mesma autoridade não é um texto mais inspirado que outro quando você lê a genealogia você não gosta só o casal que está à procura de um nome para filho nem lá tem lá nomes que não dá para filho hoje esse texto é inspirado tem uma razão pelo que está escrito é para você ler também quando você chega ao Apocalipse você começa a ler e começa com dificuldade a entender aquilo tudo que lá está escrito é para ler também também é inspirado por isso meus amados irmãos eu aconselho vivamente que você siga o calendário da igreja ou outro qualquer que o leve pelas escrituras de Génesis ao Apocalipse pelo menos uma vez por ano pelo menos uma vez por ano quanto tempo se você faz aquele calendário da igreja que o nosso irmão Juliano preparou uma vez que tem um livro da Bíblia repetido lembra que é para você ler duas vezes para ler o outro você é aquele calendário que a gente ainda usa irmãos está você tem a sua Bíblia está ali disponível amados irmãos quanto tempo você realmente por dia gasta para ler e para chegar no final do ano e ter lido a Bíblia toda eu lhe garanto que você não demora mais que 15 minutos para ler eu não falei para meditar eu falei para ler não dá 15 minutos por dia você das suas 24 horas que Deus dá que nem são suas pertencem a Ele você não consegue tirar 15 minutos para ir de Génesis ao Apocalipse uma vez por ano irmãos não dá 15 minutos não dá 15 minutos você vai de Génesis ao Apocalipse toda a escritura uma vez por ano porquê? porque toda ela é inspirada por Deus toda ela ela é útil para o ensino toda ela é necessária para repreensão ela é necessária para correção ela é necessária para instrução onde? na justiça para quê? para que você e eu todos os salvos sejam aptos e plenamente preparados para toda a boa obra quantas e quantas vezes meus amados irmãos nós lidamos com questões na vida para as quais nós não estamos preparados espiritualmente preparados porquê? porque nós não lemos toda a palavra de Deus nós não meditamos em toda a palavra de Deus dificilmente meu amado irmão você vai chegar no final da sua vida ouvir um sermão em cada texto da escritura dificilmente dificilmente é muito difícil porque você não vai viver tanto tempo assim e a gente só para pregar arrumar nós olha está há dois anos só um livro você precisa de ler todo o conselho de Deus você precisa de ler a Bíblia como um todo meus amados irmãos nós falámos muitas vezes em questões do género eu estou-me alongado demasiado no primeiro ponto e tenho uma série deles mas é tão importante meus amados irmãos porque às vezes nós quando a gente vai estudar para o seminário e o irmão deve ter ouvido isso falar várias vezes você aprende teologia sistemática teologia sistemática é importante é importante teologia sistemática trata de assuntos da Bíblia por exemplo sobre a fé aí você apanha todos aqueles textos da fé engloba tudo faz uma parte ali o que é que a Bíblia fala sobre a fé aí você aprende por exemplo Hebreus 11 vai estar aí os heróis da fé você aprende sobre a fé como é que a fé funciona a fé salvadora etc etc a fé com uma idade divina tal 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 mas veja qual é o problema é que a seguir você vai estudar por exemplo soteriologia aí vai falar tudo sobre a salvação vai apresentar tudo sobre a salvação depois você vai estudar escatologia vai falar tudo sobre as últimas coisas muitas vezes meus amados irmãos perdes uma ideia que é teologia bíblica o que é que a Bíblia diz como um todo onde é que toda a teologia sistemática vai encaixar nas escrituras uma das razões meus amados irmãos que eu voltei para o seminário foi porque eu nunca tinha estudado teologia bíblica e eu já fui de velho não é que eu sou velho também assim mas eu já fui já era velho até foi há 4 5 anos atrás que eu fui para o seminário novamente não lembram disso louvado seja Deus pelo Andrew Jumper que permitiu fazer daqui meus amados irmãos eu tinha essa falha nunca tinha estudado teologia bíblica eu tinha que pegar nesses pontos todos e colocar tudo juntos para que essa palavra de Deus é uma só se você perguntar a mim era uma das perguntas que saiu lá às vezes inclusive era uma pergunta que se fazia lá e alguns professores diziam é melhor estudar teologia sistemática primeiro era melhor estudar teologia bíblica primeiro você não vai encontrar nenhum seminário sério que não lhe vai dizer que tem que fazer os dois não dá para fazer um sem o outro e se você me perguntar a mim se você está a pensar para o seminário fazer um curso online das escrituras eu aconselho vivamente a começar pela teologia bíblica como é que você vai estudar a parte se você não conhece o todo toda a escritura perceber de gênios e apocalipse qual é a história da redenção como é que o facto do que aconteceu lá no jardim do Éden em Génesis 3.15 tem a ver com João 3.16 e tem a ver com Apocalipse 22 como é que a queda e a promessa do Redentor em Génesis 3.15 está relacionada com o texto que nós tanto gostamos e que repetimos por aí fora sempre às vezes até à toa mas que é o texto tão importante de que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho e o Nijano para todo aquele que nele crê não pareça mas possa ser salvo tem a ver com o último estágio do salvo no céu de glória onde Deus está toda a escritura toda ela inspirada toda faz parte eu não fui eleito como Abraão mas fui eleito pelo Deus de Abraão para realizar a vontade do Senhor como Abraão foi eleito para realizar a vontade do Senhor não dá para separar você precisa disso nós precisamos de toda a escritura por isso que eu já disse várias vezes irmãos eu não aceito não aceito que você seja crente há mais de dois anos e nunca tenha lido a Bíblia toda e não me entra na cabeça tal coisa não me entra na cabeça como é que não consegue conhecer todo o conselho de Deus ao menos uma vez porque se você fizer uma vez você vai ler todo o ano lhe garanto porque você não consegue desligar mais você pega no cartãozinho lá que o nosso irmão Juliano fez no dia 31 de dezembro você está em Apocalipse 22 você tira dali e você vai por em Gênesis 1 e em janeiro no dia 1 de janeiro você vai começar de novo porque você não pode parar você quer continuar você quer conhecer mais você quer voltar a todo o conselho de Deus toda a escritura toda a escritura inspirada e só lá a escritura Apocalipse 22 18 a 21 eu vou ler os irmãos se quiserem vão acompanhar mas você vai receber todos os textos Apocalipse 22 18 a 21 declara a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro é assim que termina o Apocalipse vai do bem se você está com dificuldade de contar vai é a última página fácil é assim que termina o Apocalipse é assim que termina a Bíblia declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro se alguém lhes acrescentar algo Deus lhes acrescentará as pragas descritas neste livro se alguém tirar alguma palavra das profecias deste livro Deus tirará a sua parte na árvore a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que estão escritas neste livro aquele que dá testemunho destas coisas diz sim venho em breve amém vem Senhor Jesus a graça do Senhor Jesus seja com todos amém é assim que termina a palavra do Senhor avisando-o sobre o que que te sola escritura que não há outra autoridade não tira não acrescenta não põe não modifica é somente a escritura qual é um dos problemas que a reforma veio resgatar o cânon o fechamento do cânon porque a igreja católica tinha acrescentado livros pelo meio que nós chamámos os apócrifos tinha não sei quantos evangelhos lá pelo meio não sei quanta confusão macabeus não sei das quantas voltamos para trás e não hoje tem a igreja católica não hoje tem a bíblia é uma só a palavra de Deus é uma só o cânon não foi fechado está selado por Deus não por homem não pode acrescentar não pode tirar é por isso que a gente gosta de pregar hoje o pastor percebeu por mês de outubro nós vamos ter sermões temáticos você tem que estar com atenção de dobrada já vamos falar sobre isso mas quando nós estudamos expositivamente um livro inteiro da bíblia tem tanto texto lá pelo meio que eu preferia não ter que pregar mas não posso não é porque está na série é por isso que você tem que ler a bíblia toda para que você fique lá não acrescenta nem tira é aquilo mesmo que está escrito aí você vai por toda a escritura não tem como você fugir não dá para ler só os salmos ou os provérbios do dia que você recebe no facebook não dá você tem que ler tudo leia tudo continua a ler tudo desde que a palavra faça vida em sua vida como é que a gente aplica a toda a escritura e a sola a escritura em nossas vidas e aqui que vamos falar de sermão expositivo ou sermão temático atos 17 10 a palavra do senhor diz assim os brianos eram mais nobres do que os de São Vicente pois receberam a mensagem com grande interesse examinando todos os dias nas escrituras para ver se tudo era assim mesmo atos 17 10 diz-nos se você ler o contexto você vai ver que engraçado que agora que eu vi que tem um erro no texto não tem? não é 10 para não? é o 11 é o 11 é isso perdão logo a noite cedo os irmãos chegaram enviaram Paulo e Silas para Bereia então Paulo e Silas foram enviados para Bereia chegaram a Bereia começaram a pregar e olha o que os irmãos de Bereia fizeram entenda quando a gente diz assim aquele é um crente bereano vocês já ouviu essa expressão aquele é um crente bereano significa que é um crente que examina tudo cuidadoso fica o nome não é porque Bereia significa isso Bereia era a terra não? eles chegaram lá Paulo e olha que era Paulo a pregar Paulo e Silas chegaram lá e começaram a pregar e ensinar e os irmãos daquela terra dizem a escritura dizem a palavra de Deus com a mesma autoridade do Haja Luz que nós acabamos de falar e eles disseram assim eles examinam eles receberam a palavra com grande interesse mas não ficou por aí eles foram mais nobres do que os de Sassalónica porque examinaram todos os dias para ver se era assim examinaram as escrituras você entende que eles só tinham uma parte das escrituras no momento que isso foi escrito você entende porque é que toda a escritura é importante porque o que eles tinham era o antigo testamento se eles tinham alguma coisa do novo era muito pouco e eles foram examinar nas escrituras à medida que recebiam a mensagem se era assim é por isso meus amados irmãos que você sempre sabe qual é o texto que vai ser pregado a seguir não sabe para que você já de casa se prepare e venha você percebe que só dá trabalho para nós você percebe que você está a policiar o púlpito ao ler o texto em casa você percebe para que serve isso eu não posso dizer o que eu quero que o texto diz porque você já o estudou em casa eu não posso dizer o que me dá na cabeça é muito mais difícil para pregar sabia o púlpito mais difícil para pregar é quando o púlpito tem mais conhecimento por isso é que a igreja católica fazia a missa numa língua que ninguém entendia e ninguém tinha acesso à escritura porque assim podia-se dizer o que se quisesse até aquela formosa frase que à luz da vela o homem leu o justo viverá pela fé afinal não é como eu estou a ensinar afinal não é como eu estou a ensinar afinal não é assim o púlpito mais difícil de pregar é onde tem um povo que lê as escrituras então porquê que a gente faz isto? porque a gente quer ser sério com Deus porque a gente quer que a palavra de Deus seja pregada e é você que está sentado aí que está a tomar conta e quando o sermão é expositivo não tem por onde fugir mas quando o sermão é temático como este significa que tem um tema e vai ter vários versículos que vão ligar ao tema você quando recebe alguma coisa assim em casa durante a semana a indicar que o culto do domingo é assim eu peço que você tenha atenção dobrada e você hoje vai receber o boletim para ir para casa não é porque a gente quer gastar tinta e papel deitar árvores abaixo não é para isso é para que você vá para casa e você possa meditar e ver se a palavra pregada está correta para que você seja nobre como os de Barea não seja só como os de Salónica que ouviram e aceitaram meus amados tem gente falando cada besteira aí no meio do evangelho outro dia ouvi uma que era assim como diz a Bíblia mais vale um pássaro na mão que Deus a voar espero que não tenha sido nenhum de vocês eu sei que não foi mas vale um pássaro na mão que Deus a voar como diz na Bíblia mas sabe quantas vezes eu já ouvi dizer que a Bíblia diz que uma alma mal mais que o mundo inteiro e sabe que não diz e talvez você já tenha dito isso e tem outros assuntos que nem são tão importantes assim como por exemplo Paulo caiu do cavalo quando o clarão apareceu se pode mostrar onde é que diz na Bíblia que Paulo caiu do cavalo Elias subiu num carro de fogo e um montão de coisas assim que a gente afirma que você se calhar já disse claro que você nunca disse mas vale um pássaro na mão que Deus a voar não é mas você já disse isso não dizendo que a Bíblia disse não é porque na verdade mais vale um pássaro na mão que Deus a voar mas Jesus não disse isso mas a gente já falou outras coisas que lá não diz entenda por favor que o conceito de que uma alma é tão preciosa e valiosa é quando Jesus disse deixou os 99 para ir atrás de uma mas a palavra do sonho não tem essa frase que a gente tanto afirma e a pior de todas é pegar naquele texto que está ali já no coração da irmã Sônia eu já vi ela já falou por acaso não tinha lembrado é que a pior de todas irmãos é aquele texto que a gente vai falar ao pecador e diz assim Jesus está à tua porta a bater eis que estou à porta e bato se você abrir a porta eu vou sear vai ter bacalhau que eu vou sear contigo meus amados irmãos a Bíblia diz isso mas não tem nada a ver com o pecador aceitar Cristo não tem nada a ver eles pegam nesse texto distorcem esse texto para pregar uma mensagem que não tem nada que é focada no homem e no livre-arbítrio que o homem não tem porque se deixar estar o texto no contexto Jesus está a falar para a igreja era a igreja que tinha posto Jesus fora era a igreja que não estava a respeitar a autoridade de Jesus Cristo e Jesus disse assim é isso que estou à porta vocês se puseram para fora da igreja é apresentar o risco que a gente corre de pôr Deus fora dos caminhos do Senhor veja bem dos próprios caminhos do Senhor é isso que o texto diz deixou o texto no contexto e você jamais vai se virar para o perdido e vai dizer assim Jesus está a bater à tua porta como Jesus fosse um mendigo fazem de Jesus um mendigo nem vem lá Jesus bater na porta ó eu posso entrar e sear contigo Jesus não é um banana Jesus é Deus ele se quiser e ele reventa a porta ele passa pela porta e ele vai onde ele quiser ele é o Senhor dos céus e da terra aliás o coração humano tem que ser rasgado e reventado para que Deus entre só o poder do Espírito Santo faz isso que é isso de bater à porta Jesus é um gentleman já ouviu essa? se calhar você já disse eu já ou disse Jesus é um gentleman ele não força ninguém se você não fosse forçado você não estava aqui o seu desejo é caminhoso e carnal você sabe também isso é só ler o mar lá está a lei a toda a escritura que você nunca vai dizer que Jesus é um gentleman e ele chega e faz e opera porque ele é Deus e Senhor e ele faz o que ele quer e ele adora todas as coisas mas por aí vai a gente ficaria a falar é muita outra coisa aí amém estou cumprimentando o nosso amigo Daniel que está aí online Deus abençoe Daniel Priscila Deus vos abençoe só ler a escritura toda a escritura examinar as escrituras como é que nós fazemos então irmãos de Génesis Apocalipse examine cada detalhe examine o que você está a ouvir veja se é sim não é para você levantar no meio da congregação e repreender mas é para chamar fora depois no final o presbito para os dois não é sim aquele não foi assim vai lá corrigir como é que você vai falar se você não souber você pediu destes chabões um chabão por aqui outro por ali quantas vezes a gente ouve isso o fulano fala uma coisa repete o outro repete o outro repete outro dia o outro teve uma revelação porque é que Davi foi e pegou cinco pedras lá do do Ribeiro e cada pedra tinha uma referência Deus disse a ele Deus esperou que o fulano nascesse dois mil anos depois do cano nascer fechado esperou que o fulano nascesse lá um entendido o abrilhantado para lhe dizer porque é que ele escolheu cinco pedras e qual era cada pedra e qual é a pedra que ele acertou no gigante era a pedra da fé tem nada de escritura aí pegou cinco pedras que era o que cabia na mão já não inventam o que não está escrito aí acertou então o fulano foi tão bem sucedido com essa pregação você deve ter ouvido isso irmão você tem uns 10 anos foi tão bem sucedido com essa pregação que tinha um montão aí de pregador pregar a mesma história a mesma besteira aí você ouviu nessa altura você ouviu aquela pregação né de que você que era o Golias e que a pedra bateu na sua cabeça você ia morrer você não gostou tanto ficou mais feio lembra alguns irmãos lembram não é o nosso presbítero sempre fala nisso o Golias é você o Golias é você é o Golias somos nós na história da minha Golias você tem que entender que você tem que matar o seu Golias é você que é o pecador é você que é o mal você que precisa ser derrubado você não é Davi Davi é uma representação de Cristo ali irmãos você é Golias você tem que ser derrubado mesmo sua natureza pecaminosa é isso que significa mas dá muito mais jeito né pega na pedra da fé porque é que Raab pôs o o o o cordão vermelho lá de escarlato lá na na janela é porque via-se bem ao longe gente você sabe que os carros vermelhos têm menos acidentes do que os outros carros de um estudo aí que diz isso porque vê e melhora vê-se melhora é por isso que ela tinha o vermelho não é para representar o sangue de Jesus inventa coisas irmãos à volta do que não está escrito não está escrito fica só no texto fica só no texto é como se o texto não fosse suficiente e a gente tivesse que florear é como é que você vai ver uma peça a Lancaster tem gente que conhece a bíblia de filme filme e peça quando você vai ver a peça a Lancaster eu quero que você entenda isto irmãos eles fazem um floreado à volta ali da história porque é uma peça teatro não é uma pregação pregação não tem isso irmãos não precisa florear nada aqui a pregação a palavra genuína pregada é que faz a diferença para de florear o texto e colocar coisa bonita não precisa não vai ficar mais bonito aliás nós lemos agora Apocalipse as maldições no livro vão cair sobre você se você tenta fazer isso palavra de Deus séria como está escrita ficar quieto no texto só prega o texto né texto fora do contexto se tiverem dois ou três reunidos em meu nome estou no meio deles é para exclusão gente Mateus 18 o texto é para exclusão o irmão fica a dar glória oh tem dois outros eu fui numa loja no Hobby Lobby ou como é que se chama lá e tinha um quadro que dizia se tiver dois ou três reunidos em meu nome eu chamei a minha esposa amor a gente quando vai excluir um irmão podia oferecer este para pendurar lá em casa aí ela olhou para mim e disse impossível o texto é isso que está a falar está a falar disso não é quando estão dois ou três reunidos Deus não está presente Deus está agora você está sozinho quanto mais dois ou três mas o texto não diz isso o texto diz que se tiver alguém em pecado tem que chamar duas ou três testemunhas no caso não se arrepender na imbente a história aí o irmão já viu alguém vai ser escolhido olha toma de recordação pendura na sua sala só se for para isso se dizem para estar nervoso para calar irmãos adulteram a escritura como é que eu não fico nervoso distorcem o texto sagrado mas porquê que tem gente comprando esse quadro porquê que tem gente ouvindo o falso profeta porque não examina nas escrituras porque não faz o toto à escritura porque não atende ao sol a escritura porque não lê toda a palavra de Deus porque não entende que a autoridade só está na palavra de Deus por falta o meu povo parece por falta do conhecimento diz a escritura por não saberem quem Deus é não conhecerem a Bíblia é por isso que tem tanto falso profeta é por isso que tem aí tanta gente pregando errado irmãos e gente acompanhando e seguindo porquê porque não lê esse povo não tem Bíblia não ou se tem não usa não tem gente que está no não é aqui nosso meio graças a Deus o pastor Hernandes Deus Lopes disse assim ele sabe quando vai a uma igreja você pode ouvir está online ele disse que sabe quando chega a uma igreja para pregar e sabe se o povo lê Bíblia ou não lê ele diz que sabe do púlpito porque ele diz abram em tal lugar se o povo for à procura para abrir e acompanhar o texto pela Bíblia ele diz esse povo lê Bíblia diz que muitos lugares que ele vai ninguém se mexe abre a palavra do Senhor o texto e está em tal lugar ninguém se mexe ele diz é um pouco não ou então abre e diz ele abre e faz assim acabou de ler o texto eu faço assim o povo fecha a Bíblia ele não está a acompanhar o que? é que está a confiar uma vez tem uma pessoa que disse não precisa porque confiava muito em mim mas eu sou humano gente você acha que pode ou você pensa que pode confiar a palavra de Deus em mim confia na própria palavra e policia o que eu digo policia o que o presbítero diz nas comunica aula e os pequeninos tem que policiar o que é uma só isso porque tem que ir para casa ler o texto também tem texto do Bíblia porque na aula chegou um para casa a ler é e eu estou a falar porque eu estou a ouvir cara de Deus é para casa ler o texto via ser maçórias pregou assim ensinou assim os jovens é a mesma coisa todos lê escritura lê escritura primeira coisa que você devia ser ensinado a ler é ler a palavra de Deus examinar as escrituras Lucas 24 44 49 é o último texto 2 Jesus falando para os seus discípulos depois de ele ter ressuscitado dentro dos mortos e disse foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês era necessário aos irmãos entenderam o que eu disse está todo mundo abriu a Bíblia amém glória a Deus está por em prática amém quase que eu ia falar mistério agora diz assim e disse-lhes foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito estar na lei do mesérgio nos profetas e nos salmos amém vamos parar aqui um segundo Jesus se sentou dentro dos mortos foi ter com os seus discípulos e disse olha isto foi o que aconteceu foi exatamente como estava escrito nas escrituras note Jesus apontou para as escrituras é assim que estava escrito lá nos profetas exatamente assim e eles deveriam ter respondido assim oh ok agora a gente entendeu foi não olha o que aconteceu então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras e lhes disse está escrito que o Cristo haveria de sofrer os citados mortos ao terceiro dia no terceiro dia e que seria em seu nome pregado o arrependimento para perdão de pecados e todas as ações começando por Jerusalém vocês são testemunhas destas coisas e eu lhes envio a promessa do meu pai mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto o que é que foi preciso fazer para que eles entendessem o que eles já conheciam eles conheciam as escrituras Jesus apontou as escrituras olha isto que aconteceu agora a minha morte a minha ressurreição o fato que eu estou aqui e a seguir que ele ia para o pai é aquilo que estava escrito eles conheciam conheciam é suficiente não ele precisou de lhes abrir o entendimento e quando ele abriu o entendimento para eles e pouco após quando o Espírito Santo seceu sobre a igreja Pedro pregou 3 mil almas foram salvas em pouco tempo a igreja em Jerusalém tinha 5 mil membros meus amados irmãos você precisa de que o Espírito Santo abra o seu entendimento a cada dia que você lê as escrituras você sabe quantas pessoas eu conheço que conhecem bíblia lêem bíblia e o entendimento nunca se abriu a vida nunca mudou por outro lado meus amados irmãos Deus vai abrir o seu entendimento para você conhecer o que? frase solta do pregador? o significado das 5 pedras? o eixo que estou à porta e bato? o que é que Deus o cabalo o banco de Napoleão ou o cabalo branco que Paulo montou que nunca montou não sei se montou se não não diz lá o que é que você vai conhecer? meus amados irmãos nós precisamos nós dependemos do Espírito Santo de Deus para que abra o nosso entendimento para a escritura então escute não é só ler você precisa de ler você precisa de ler toda a escritura você precisa de entender a autoridade da escritura você precisa se meter a ela mas você precisa desesperadamente que o Espírito Santo a cada momento da sua leitura a cada pregação abra o seu entendimento para que você não só confirme que o Mós de Boreia mas receba em seu coração esta verdade e seja transformado seja uma lição do fulano lógrafo no excomunical seja uma lição do grupo dos jovens seja uma lição no excomunical da confissão do Westminster seja a pregação seja a sua leitura individual em casa você precisa e eu precisamos que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para que possamos crer para que possamos ser transformados para que possamos ser mudados perguntaram a um pregador da antiguidade o que era mais importante orar ou ler a Bíblia e ele disse assim pode um pássaro bom pássaro qual é mais importante a asa da direita ou da esquerda as duas Davi fez assim as duas pois é meus amados e irmãos é tão importante orar como ler a escritura porque você só ler a escritura só ouvir pregação você vai se tornar um bom comentador bíblico no sentido de saber umas coisas ou falar umas coisas mas se você orar e ler e Deus abrir o seu entendimento você vai se tornar um fervoroso você vai ser usado por Deus você vai conhecer e pôr em prática você vai ser cheio do Espírito Santo você vai olhar para esta palavra e você vai dizer autoridade máxima você vai ficar indignado quando alguém distorce a palavra do Senhor lembra de quando Jesus entrou no templo e virou as mesas você vai fazer a casa do pai casa do negócio quando o Espírito Santo abre a sua mente para você entender as escrituras e você vê alguém distorcendo as escrituras você vai ficar com esse zelo santo você vai ficar com vontade de virar o texto de mudar de pegar naquilo que a pessoa disse e virar ao contrário e mostrar o que é que diz realmente eu estou a falar isso de uma forma agressiva que você vai bater em alguém não é que não dá vontade mas não vai você tem o Espírito Santo self-control como é que se diz self-control em inglês em português quando eu domino próprio amém você está tem domino próprio tem outro termo para isso também não tem domino próprio qual a outra amor gozo temperança temperança também a nona característica do fruto do Espírito você não vai fazer isso mas você vai com palavras com a palavra de Deus com a verdade você vai dizer o que está errado você não vai deixar que façam troço ou que destruam o que a palavra do Senhor ensina meus amados que Deus tenha misericórdia de nós e jamais nos permita perdermos a noção da sola escritura e da tota escritura grande tem sido o prejuízo irmãos entre o meio evangélico até entre o meio reformado por se perder essas noções por se eliminar uma coisa para se dizer outra para se dizer ah o antigo testamento já não é mais importante agora a gente só fica no novo ou porque isso é coisa do passado ou porque agora é diferente porque o texto não queria dizer isso irmãos e irmãos quanto você já ouviu dizer pessoas afirmarem que se a Bíblia fosse escrita se a Bíblia fosse escrita hoje ela era diferente não, não era não, não era ela é mais atual que o jornal que vai sair amanhã e também foi um puritano antigo que disse não lembro quem foi a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã porque a Bíblia fala da eternidade quantas vezes eu já ouvi isso pessoas querendo justificar atos pecaminosos como por exemplo a homossexualidade e dizer se a Bíblia fosse escrita hoje ela era diferente era diferente em que? ela não era diferente ela é a mesma palavra ela é o mesmo Deus é o mesmo Senhor ela não muda você pode não gostar dela você pode tentar omitir coisas você se disser assim pastor mas eu tenho dificuldade com este e aquele ponto da escritura saiba que eu tenho dificuldade com muitos e só como é que a gente elimina isso? lendo toda a escritura aceitando a autoridade dela como um todo e em oração clamando a Deus naqueles pontos mais difíceis quanto mais difícil é o texto que você ler mais você tem coragem de repente o texto mais difícil para si talvez é por exemplo finanças então ora quando você lê talvez você tenha dificuldade em entregar a sua oferta ora nesse assunto Senhor ajuda-me ajuda-me a carnalidade talvez a sua questão mais difícil é o seu tempo leia e ora e clama a Deus e diz Senhor mas a tua palavra diz que tem tempo para tudo o propósito como é que eu não tenho tempo clama e ora mas vocês estão a olhar para mim e estão a dizer ela deve estar a falar dele próprio é por exemplo é por exemplo clama e ora e peça a Deus que abra a sua mente o seu entendimento para que você receba a escritura para que ela mude os apóstolos conheciam a escritura mas eles precisaram que Deus abrisse o entendimento deles e vejam que foi a igreja do primeiro século e você sabe o quanto nós afirmamos aqui eu creio numa igreja assim hoje nós não somos uma igreja reformada porque a igreja reformada começou lá agora é uma coisa moderna de 500 anos para cá 500 anos não é tão moderno assim então a gente acredita nessas filosofias assim não não a igreja reformada significa a igreja que restaurou os princípios do atos a igreja lá do início a igreja que Deus estabeleceu que os apóstolos ergueram é isso que significa reformada significa que a gente volta às raízes a gente voltou atrás é por isso que a gente continuasse a dizer que é uma igreja reformada hoje 500 anos depois porque a gente voltou atrás a gente está a voltar onde atrás e quer cada dia voltar atrás e quer ir para trás e tem aquela máxima e que leste é reformata reformata esta e foi o meu melhor latim para o resto da minha vida que é assim se eu lembrar aqui só que só a bola tinha então eu penso que ela depois corrija igreja reformata reformata esta significa que a igreja que é reformada a igreja continua-se a reformar volta sempre às escrituras volta sempre à palavra de Deus volta sempre à origem e mantém aquilo que Deus disse zela pela doutrina quando você diz a alguém eu sou reformado eu entendo a coisa que você está dizendo e eu sou responsável para que a igreja volte às origens e à doutrina a cada dia do Senhor é isso que significa quem é uma coisa hoje vira uma coisa assim pop intelectual sou reformado o que é isso que isso quer dizer significa que você está assumindo com a sua própria palavra que fará de tudo para que a palavra de Deus seja pregada no púlpito corretamente você é capaz como os reformadores de dar a vida pela doutrina Jesus deu a vida por si e Jesus chamou a si para dar a vida pela doutrina pela verdade estabelecida e isso significa ser reformado hoje virou uma coisa assim intelectual eu falar é muito importante é reformado é isso que significa irmãos e irmãs é pelo contrário é ser capaz de tudo para que a verdade do Evangelho venha a ser por cima a palavra de Deus seja sempre exposta viver uma vida de acordo com a autoridade máxima que é a santa e bendita palavra de Deus amém vamos já perceber que eu consegui ficar todo o dia nisto antes que alguém diga não do voz sonora eu vou orar amém vamos ficar de pé e vamos pedir a Deus que o Senhor nos ajude amado Senhor Salvador nosso que a misericórdia do Senhor baixe sobre as nossas vidas e não permita ao Senhor de forma alguma que alguma vez nós possamos sair da sá doutrina palavra pregada neste púlpito nas escolas municais neste lugar seja a palavra santa genuína corretamente que caia o temor sobre o teu povo nesta manhã em que cada um seja um briano um que fica ouvindo escutando examinando para que o nome do Senhor e a sua palavra seja proclamada aqui meu Pai meu Deus tem misericórdia de nós te pedimos em nome de Jesus amém a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês amém podemos ficar sentados amém